Você sabia que o crescimento previsto para 2020 no comércio eletrônico é de 18%? O meu nome é Carlos Santinho, eu sou especialista em marketing digital e mídia na Resultados Digitais, com pós-graduação em gestão de e-commerce. Estou aqui hoje para mostrar um pouco de toda a minha experiência e vivência em e-commerce de grande porte, conduzindo vocês através de uma jornada de quatro pontos, que conduzirá logística, marketing, infraestrutura do site e métricas. Espero mostrar um pouco para vocês de tudo que eu conheço. O primeiro tópico é a preparação do seu site. 98% dos usuários visitam o site e não convertem. Ou seja, isso é um grande potencial para o seu e-commerce que você está perdendo, concorda? Portanto, conduza uma experiência do usuário super amigável e que facilite essa conversão. Tenha sempre em mente que o seu usuário entra para o seu site para ver algum produto. Então, categorizar bem o seu site com ofertas e produtos bem classificados ajuda bastante. Um outro ponto muito legal e de extrema importância é a velocidade de carregamento do seu site. Ou seja, pense sempre em uma velocidade para mobile. Conexões mais fracas e mais lentas provavelmente vão abandonar o seu site. O usuário vai entrar, não vai carregar e ele vai sair. Então, pense sempre em uma velocidade que seja apta para o funcionamento de dispositivos móveis. Um ponto também muito interessante é o fator do seu servidor. Em grandes eventos e datas comemorativas, geralmente você tem uma sobrecarga do servidor e o seu site cai. Não vamos deixar isso acontecer, certo? Então, elabore sempre um servidor elástico que consiga absorver uma demanda maior em períodos comemorativos, como o Black Friday. Imagine você conduzir toda uma experiência, toda uma jornada de compra incrível com campanhas de marketing e chegar no final o seu servidor cair em última hora. Isso é péssimo. Portanto, elabore sempre um servidor que consiga absorver todo esse impacto de suas campanhas e do seu fluxo de usuários. Ainda falando de experiência do usuário, explore bastante as categorias. Em Natal, por exemplo, vale a pena você criar uma categoria com tickets baixos, até R$100, visando assim um amigo oculto ou alguns presentes mais em conta. Isso facilita muito a possibilidade do seu usuário encontrar os produtos, além de uma otimização para SEO. Um outro ponto muito legal e de importância é a implementação de tags de mensuração ou de suas mídias. Portanto, imprimente tags de Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, entre outras. Isso facilita muito a mensuração, além de otimização das suas campanhas. Uma dica que eu dou aqui é a utilização do Google Tag Manager. Com ele você consegue construir e implementar essas tags, além de deixar tudo muito mais organizado, de maneira mais fácil. Agora, com toda a preparação do seu site, vamos para o segundo tópico, a logística. Nós sabemos que a logística no Brasil é um ponto muito fraco e um grande déficit. Portanto, vale a pena a gente se precaver bastante. E com isso, negociar prazo de entrega ou descontos com o seu fornecedor, além de materiais para embalagem, até mesmo a própria embalagem. Lembre-se que a logística é um fator de conversão muito importante. Imagine, por exemplo, você visualizar um produto em promoção na Black Friday e descobrir que isso vai chegar depois de três ou quatro meses. Você provavelmente abandonaria. E o seu cliente também. Agora que já temos tudo preparado com a logística e a preparação do seu site, é hora de pensarmos no marketing. E este é um dos pontos mais importantes. Afinal, do que adianta você ter um site responsivo, com categorias super bem definidas, se você não tem público pra poder visitar esse site. Então, a minha dica aqui é o seguinte. Utilize campanhas que englobem sempre toda a jornada de compra do seu cliente. Geralmente, e-commerce tem uma visualização de página, um carrinho e uma tela de pagamento. Crie uma campanha de Google Ads, Facebook Ads, por exemplo, que tenha remarketing dinâmico e você consiga reimpactar uma pessoa que deixou uma televisão no carrinho. E assim, jogaria de novo para o seu fluxo. Isso é muito legal, porque com essa estratégia, você sempre reimpacta usuários que estão no seu site e consegue conduzir-os de novo e de novo no processo. Além disso, utilize estratégias de Google Search e Shopping. Geralmente, essas campanhas se baseiam muito em usuários que já estão mais no final do funil. Ou seja, tem uma intenção por um produto mais claro, como camisa azul regata. Esse usuário já sabe o produto que busca. Então, impactar ele no momento de decisão, pelo Google, é muito importante. Outro ponto legal é, não fique somente em algumas mídias convencionais ou mídias mais palavras-chave precisas. Utilize campanhas mais abrangentes, até mesmo para conduzir o seu tráfego para o seu site, reimpactando depois elas com campanhas de remarketing. Isso dá muito certo. E grandes e-commerce os utilizam, geralmente, dessas estratégias. Uma campanha bem abrangente e campanhas de remarketing. Iniciar suas campanhas com antecedência também pode ser uma ótima estratégia. Imagine novamente o conceito da Black Friday. Se você quer criar campanhas de, ah, cadastre-se aqui, receba novidades no dia do evento, provavelmente você terá uma base de e-mails muito forte para quando o evento começar, conseguindo assim um outro canal de comunicação com seus possíveis clientes. Redes sociais também devem entrar no seu planejamento. Geralmente, elas são a porta de entrada para novos clientes. Sabemos que o alcance, infelizmente, é um pouco baixo, mas não deixe de explorá-las. Elas possuem um grande condutor e aliado para estratégias de mídia paga ou até mesmo com promoções. Com uma preparação para as redes sociais ou até mesmo conteúdo, eles vão abrir uma agenda de postagem. Isso facilita muito a publicação e até mesmo a condução do seu cliente para uma jornada de compra. Agora, para fechar, o nosso quarto tópico. As métricas, as serem analisadas e os resultados. Costumo me fazer muita pergunta, ah, quais métricas devo acompanhar? Existem métricas globais que todos os e-commerce utilizam? E, logicamente, existem algumas métricas que são muito importantes ou grande parte dos e-commerce utilizam. Mas não se prenda somente a elas, tá? Algumas que eu posso citar aqui são o CAC, que é o custo de aquisição por cliente, o ROE, que é o retorno sobre investimento, o ticket médio, ou até mesmo o bounce rate de campanhas e landing pages. Mas a minha dica aqui principal é conduza suas métricas e elabore as suas métricas para onde você quer chegar com o seu negócio. Então, se você quer aumentar a venda de produtos de maior valor, utilize o ticket médio como um condutor. Se você quer saber se a sua campanha de mídia paga tem funcionado, sua landing page tem um grande potencial de conversão, utilize o bounce rate. Outras métricas como taxa de conversão também podem ser utilizadas ou métricas como alcance de mídia paga ou até mesmo otimizações de CPM, CPC. Mas conduza suas métricas para o seu objetivo de negócio. Um ponto muito importante sobre métricas e resultados é você não se prender somente ao que rolou no passado. Utilize esses dados para otimizar campanhas e estratégias em tempo real. Uma campanha que provavelmente não tem dado certo agora e não deu há bastante tempo provavelmente não vale a pena ser mantida. E toda uma nova estratégia pode ser elaborada analisando esses dados. Bom, esses são os quatro pivares essenciais para uma boa estratégia de otimização do seu e-commerce e preparativo para grandes eventos. Mas não se prenda também somente a eles. Eu trouxe alguns outros tópicos aqui como um bônus que podem ser bem legais para você pensar em uma estratégia de marketing ou até mesmo de fidelização do seu cliente. Então, vamos lá. O primeiro é Utilize influenciadores. Poucas marcas ainda utilizam influenciadores e este é um canal muito legal. Afinal, você consegue uma proximidade mais próxima com o seu cliente. Não olhe muito os influenciadores que têm grande alcance. Às vezes, influenciadores menores possuem uma taxa de engajamento melhor e você consegue trazer eles mais próximos de você. Pense sempre num pré e num pós compra. Logicamente, os clientes querem ser bem tratados e terem um suporte incrível a todo momento. Isso pode ser um grande diferencial para fidelizar esse cliente. Imagine, por exemplo, que novamente não é questão da TV. Um cliente foi e comprou uma televisão e descobriu que ela está com um problema. Se esse cliente tiver muita dificuldade numa troca ou num pós compra em geral, dificilmente ele vai comprar no seu e-commerce de novo. Concorda? Então, pense sempre no pós compra também. Bom, espero que tenham gostado de todos esses tópicos e dicas bônus. Obrigado pela permanência do vídeo até esse momento e um grande abraço. Tchau!